Olha, ontem à noite teve rodeio na Expoana e muita música sertaneja com a dupla Cleiton e Romário. Quem passa pela exposição agropecuária pode conferir muita novidade e, claro, também as atrações. Olha aqui. Toda boa exposição agropecuária tem uma programação variada e a 64ª Expoana não é diferente. Além das atrações, como a fazendinha com mini-animais e parque de diversões, aqui também tem exposições de carros antigos e um estande anda chamando a atenção de quem passa pelo parque. É o da Polícia Rodoviária Federal. Motos novas e antigas, viaturas que já são relíquias e carros modernos. O Francisco Mário fez questão de tirar uma foto, mas ficou em dúvida de qual viatura gostou mais. Francisco, de todos esses veículos da PRF, qual você achou mais legal aqui? Aquele carro, essa moto e a caminhonete. E não foram só as crianças que admiraram a frota, não. Os adultos também aproveitaram para conhecer a história da PRF. Trazer mais perto da população, ter contato visual com o carrão, com a moto, vale a pena. Mais de 30 empresas estão expondo produtos, serviços, máquinas e implementos agrícolas. A Record TV Goiás também marca presença na festa. Quem passar pelo parque vai poder visitar nosso estande. A festa é para toda a família. Durante o dia, o parque está aberto para visitação, seja na fazendinha ou nos pavilhões de bovinos e equinos. Ah, e no sábado tem prova equestre de laço em dupla. A competição começa a partir das 8 horas da manhã. São quatro categorias, cada categoria tendo uma premiação de 12 mil reais, um total de 48 mil reais, certo? Vai começar a partir das 8 horas da manhã, durante o dia todo, no dia de sábado. Agora, voltando para as atrações noturnas, antes de encarar a emoção do rodeio, que tal hambúrguer artesanal, feito na brasa? Está fazendo o maior sucesso? Sim, é, está bombando. Então, quem vem aí, estamos aqui, fazendo muito hambúrguer. Antes de ir para o rodeio, o Frederico, a Letícia e a Laila se deliciaram com o hambúrguer. É uma delícia. Vir na pecuária tem que parar e lanchar. Tem, a gente veio só para comer e para assistir o rodeio. Mas bora acelerar que a noite promete com a emoção do rodeio. Os fogos no céu anunciam mais uma noite de montarias em touros. Haja habilidade para ficar apenas 8 segundos em cima do animal. A cada pulo, o público vibra. É o todo galica da Lagoa da Mata, que mudada, meu peito! E antes de subir no palco, a dupla Cleiton e Romário bateu um papo com a gente. Para nós estarmos aqui nessa festa, que é uma festa tão marcante para Anápolis, para toda a região, a gente fica muito feliz, agradece o convite e a toda a galera que curte Cleiton e Romário. Eles falaram sobre um novo projeto que vai ser lançado ainda este ano. A gente lançou um evento que chama Amanhecer, que vai ser executado nas maiores feiras do nosso Brasil. E no final do ano nós vamos pegar um compilado dessas festas e lançar um álbum. Então, essa é a primeira vez que eu falo e não falei para ninguém. Mas assim, prepara que no final do ano tem novidade. A dupla que está fazendo o maior sucesso embalou a noite dos Anapolinos. Música